O Moisés está aí? O Moisés está, está sim. É meu primo. Seu primo? Meu primo, ele. Olha, a cabeça parece um pouquinho mesmo. Verdade. Nós usamos o mesmo shampoo. É? Que shampoo que é? É shampoo para cabelos invisíveis. Eu e o Moisés. Olha lá ele lá. Tudo bom, Moisés? Beleza, hein? Gente boa, Moisés. Gosto muito do Moisés. É. É gente boa mesmo. Tirando os defeitos, Bíblia, é só virtude. É verdade. Mas eu estou muito contente de estar aqui, firme com vocês. Os irmãos sabem que quando o Maurão ficou doente, nós ficamos dois anos dentro da sacola. Não ia para lugar nenhum. E ficamos lá torcendo para o Maurão ficar bom logo. Porque a gente queria, sabe irmãos? Sair logo da sacola. Para andar por esse Brasil todo com o Maurão. Levando a palavra de Deus. Alegrando as crianças. Alegrando os adultos. Mas enquanto o Maurão estava lá no hospital, fazendo o transplante. Eu sei que vocês estavam orando por ele. E Deus não apenas ouviu a oração de vocês. Mas respondeu. E nós louvamos a Deus. Porque pudemos sair da sacola. Amém. E voltar a trabalhar para Jesus. Levando o Evangelho. Levando a alegria. Levando a palavra de Deus. E muito obrigado, viu? Porque vocês oraram por ele. E ele está aqui. Está aqui hoje. E os bonecos estão tudo aqui. Muito obrigado, viu? Deus que abençoe. Ô Bila, agora eu vou chamar a minha ovelha. Para a gente cantar a música de despedida, né? Tá bom. A Bé. Ô Bé, pode subir. Por favor. Olha aí. Essa. É a famosa ovelhinha Bé. Né, Bé? Bé. E ela. Está muito contente em estar aqui. Né, Bé? Bé. Porque ela. Bé, presta atenção. Estou falando com você. Porque ela gosta muito de criança. Né, Bé? Bé. E de adulto. Né, Bé? Bé. Bé. Ela é meio nervosa. É. Ô Bé. Agora cumprimenta as crianças. Não, Bé. Criança. Criança. Que elas vão responder. Cumprimenta. Bé. Bé. Agora Bé. Os adultos. Bé. Bé. Muito bom. Agora Bé. O moço da esquerda. Bé. Bé. Agora o da direita. Bé. Certo. Agora faz a cara de quem não tem Jesus no coração. Olha. Feia, hein? Horrível. Muito feia. Horrível. Bom, agora então nós vamos cantar. Tá bom. Essa música a gente canta há mais de 20 anos já. É assim. É bom. É muito bom. É muito bom. Ter Jesus no coração. Andar com ele. Não faz mais isso não, que não teve graça. Desculpa, viu moço. Juntinho dele. Bila, tá estragando tudo a música. Deixa ela. A criançada gosta. É muito bom. Ter Jesus no coração. Be, 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 be... Be, 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 be... Be, 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 be... Be, 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 be... Ah, ah, ah